Vocês se lembram da história do vereador lá de Jataizinho? Dois vereadores, né? Que votaram o reajuste dos próprios salários, direto das areias de Camboriú? Muito bem. Então, este vereador, que votou o aumento do salário dele, foi eleito agora para o Conselho de Ética. Não, não, não é piada não, gente. Estou falando a verdade. Isso aqui é notícia. Ele foi eleito para o Conselho de Ética. E com detalhe, a decisão foi por unanimidade, ou seja, todos os vereadores, todos os colegas que têm direito a voto, elegeram este vereador para assumir essas atribuições e zelar pela moralidade e pela imagem da Câmara de Vereadores. O Bruno Barbosa vai ser o relator da Comissão de Ética da Câmara até o final da legislatura em dezembro de 2024. Em janeiro, Bruno Barbosa, do partido Cidadania, olha que coisa emblemática, e também o Antônio Brandão, do PDT, protagonizaram essa cena que os senhores acabaram de ver, que repercutiu em todo o Brasil. Naquela ocasião, os vereadores de Ataizinho estavam em recesso, vocês se lembram? Aí foi feita uma convocação, eles fizeram duas sessões extraordinárias para aumentar os próprios salários. Bruno e Antônio participaram dessas sessões por videochamada, vocês se lembram, estavam lá na beira da praia, o que é até permitido, né, pelas regras da Câmara, que foram adaptadas por causa da pandemia. Mas os vereadores estavam lá, curtindo um sol lá nas areias de Balneário Camboriú, debaixo de um guarda-sol, um copo térmico na mão, né, a atitude, mesmo não sendo ilegal, foi considerada desrespeitosa. E agora a Justiça está investigando o caso. Os dois vereadores estão respondendo o inquérito no Ministério Público. Na próxima quinta-feira, eles vão ter que dar explicações ao promotor de justiça sobre o episódio de transmissão dos votos lá na areia da Paz. Bom, muito bem, aí está, aí está a realidade da política brasileira, né? Com todo respeito, fica aqui o espaço, os vereadores podem vir aqui, a hora que quiser para falar, dar as suas razões, dar as suas argumentações, mas me perdoem a franqueza, senhores telespectadores, isso me parece um grande deboche com a nossa cara. Isso, para mim, é um grande deboche. É zombar. Principalmente com os moradores, os cidadãos, pagadores de impostos da cidade de Jataezinho. Porque, ainda que lá na frente, este caso seja considerado irrelevante, seja considerado de menor potencial, seja considerado um caso leve, no Conselho de Ética não dá, né, gente? Porque o Conselho de Ética é aquele que analisa os processos em que vereadores, nesta situação, são submetidos.